E como é só a quinta-feira, impecavelmente, pede um musical do mais alto nível, certo? Então vamos lá. Esse bonitão tem timbre raro, ele canta afinadíssimo, afinado até dizer chega. É mais sofisticado, mas com atitude rock'n'roll. Quer um plus? Ele adora falar de amor. Gosto muito desse menino, muito mesmo. Felipe Cato. Pele que é pele, não mente, não esconde, não dissimularia. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo a tua poesia. Eu adoraria saber o percurso da tua boca minha. Eu adoraria, eu adoraria, ter de noite e de dia, ter de noite e de dia, me perder na linha. E me encontrar no fundo dos teus olhos. Pele que é pouco e não se aguenta, morre de vontade. Dispenso a ladainha, meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo a tua poesia. Eu adoraria, eu adoraria, verbo imperativo da tua língua minha. Eu adoraria, eu adoraria, ter de noite e de dia, ter de noite e de dia. Eu adoraria, eu adoraria, ter de noite e de dia. Eu adoraria, eu adoraria, ter de noite e de dia. É, meu disco, Fôlego, todas as lojas, pelo menos as boas. Tem uma coisa que me intriga e eu disse, ah, eu vou perguntar para ele. Eu acho interessante o nome que você dá às suas canções. Anotei aqui alguma coisa. Gardênia Branca, Alô Basul, Perdidos. De onde vem? É, Alcoba, né? Alcoba Sul é uma música mexicana, de um poeta mexicano, Alcoba Sul. Alcoba Sul, olha o que escreveu para mim. Alô Basul. Agora, de onde vem essa inspiração com esses nomes? Ah, eu acho que, não sei, assim, os títulos são o que menos importa para mim, assim. Eu vou botar o título só depois de muito tempo. Tem músicas que demoraram muito para receber algum tipo de nome, assim. Porque a gente não sabe muito bem, né, o tipo, o que falar delas, né? As músicas já dizem tanto de si próprias, né? É, exatamente. Quando eu fazia composições, a gravadora pedia muito que eu desse nomes. Eu tinha tanta dificuldade, era uma coisa... É, não é fácil, não. É que nem batizar um filho, né? Exatamente. Eu quero saber dessa história do Tom Jess, que você preparou no show. O Tom Jess, que é uma casa emblemática aqui em São Paulo. E eu queria saber o que você preparou para esse show. Então, o show do Tom Jess vai ser muito legal, porque é um show bem intimista, assim, bem acolhedor. É um show que eu vou estar cantando as músicas do disco, cantando coisas, tem surpresas. Então, para esse show também, coisas diferentes que vão estar lá sendo apresentadas. Mas de uma forma muito próxima, de uma forma muito acolhedora, né? E vai ser isso, assim. A casa propõe isso, você conhece, né? Eu acho que é um lugar que a gente se desarma muito. A gente está vendo, sabe, olhando o rosto de cada um, olhando no olho de cada um. Então, acho que isso é a minha intenção no Tom Jess é exatamente me entregar bastante para esse tipo de contato. Fazer uma comunhão, uma celebração, uma... Uma celebração. Uma celebração mesmo, uma confissão ao público, né? E essa coisa da interação, de você olhar no olho e ver que a pessoa está gostando, está te querendo ali naquele palco, é sem dúvida a coisa mais importante para quem está do outro lado, quem está on stage, né? É, eu acho que é uma coisa simbiótica, né? Eu acho que a gente, eu pelo menos, eu sou uma pessoa completamente realizada em cima do palco. Acho que tem um círculo de entrega e de receber as coisas, de entregar. Eu acho que esse contato com o público é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Bem-vindo ao clube. Vamos celebrar então a próxima? Vamos, vamos. Despedidos. Obrigado, Rony. Obrigado eu. Quando eu quis você Você não me quis Quando eu fui feliz Você foi ruim Quando foi afim Não soube se dar Eu estava lá Mas você não viu Tá fazendo frio Nesse lugar Onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais E já não caibo em mim Quando eu quis você Você desprezou Quando se acabou Quando se acabou Quis voltar atrás Quando eu fui falar Minha voz falhou Tudo se apagou Você não me viu Tá fazendo frio Tá fazendo frio Nesse lugar Onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais E já não caibo em mim Mas eu já me perdi Como eu vou me perder Se eu já me perdi Quando perdi você Mas se eu já te perdi Como eu vou me perder Se eu já te perdi Quando eu perdi Quando perdi Quando perdi Quando perdi Quando perdi Quando perdi Felipe, meu bro Só pra lembrar Que dia 16 e 17 Você vai estar no Tom Jazz Que fica na Vida Inangélica 2331 É lá em cima Lá em cima, Inangélica Todo mundo conhece É, Inangélica, né Mais pro lado da Paulista, né Mais pra cima Mais pra lá da Paulista Lá pra cima Então, Inangélica 2331 2331 Dia 16 e 17 de março Estará lá este Bonitão Ou seja Felipe Cato fazendo um show Impecado Você vai estar lá também? Vou Então, tá tudo fechado Fechado Rony, muito obrigado Imagina Nos vemos em breve? Aqui você manda Aqui você manda Vamos ver em breve Sentados ali Naquela mesa É, porque a Bel Veio esses dias aqui Pra comer A gente meio que se arquitetou Assim, pra vir juntos Pra poder jantar com você E vocês são muito amigos, né? Super E eu adoro essa bonitinha O que canta Meu Deus do céu A Bel, ela até espirra afinada Na impulsão Na impulsão E aí, eu adoro essa bonitinha E aí, eu adoro essa bonitinha